Então, agora deu tempo pra secar, eu colei pra ficar dos dois lados certinho, agora eu vou cortar aqui o pézinho reto aqui, aqui assim também, essa parte aqui redondinha. Com essa altura também dá pra fazer cadeira, poltrona, né, fazer menor, como eu tô fazendo, aqui assim, um sofá, poltrona seria tirando um lugar, né, então, o que mais faço, eu só reduzo aqui um pouquinho, nessa parte aqui, pra encaixar aqui assim, aí a gente abre aqui, então, continuando, então, continuando aqui, já cortei este aqui, aí eu vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui, aqui como dá pra ver bem, cortei um aqui, mas cola logo duas vezes, aí precisa cortar uma vez só aqui, mais fácil, ou, né, melhor ainda, consegue-se um papelão dupla face, fica muito melhor, mais fácil, não precisa ser muito grosso, porque se a boneca é pequena, fica até estranho, assim, uma grossura muito extrema, e pior pra cortar, né, quanto mais espesso, mais difícil aqui pra fazer as curvas e tudo mais, que a gente pretende cortar. aqui falta um pedacinho, ó, meu galo cantando ali, não é meu, da minha mãe, xodózinho dele, tadinho, velhinho, velhinho e tá uns dois pedacos cortados, ó, faltou cortar aqui, então, aqui eu vou tirar aquela lasquinha aqui assim, que eu tirei do outro lado, e encaixar um lado aqui, mais um pedacinho para encaixar um pouquinho mais aqui, eu quero que fique no mesmo ângulo ali, na mesma altura, preciso cortar mais um pouquinho aqui, cheguei onde eu precisava, para ficar uma altura legal, vou colocar um durex aqui porque depois eu vou desmanchar para poder escanear, para quem quiser ter a medida, então vou colocar por trás, eu não estou usando o duplo aqui, vou botar um durex aqui, dobrar aqui e colocar um durex, ó, agora cantou, tá bem deciso, canto, não canto, canto, cantou, demorou, mas cantou, para eles é, ó, tá aí, agora, vou cortar mais um pouquinho desse aqui que faltou, por sinal, o Zé é muito cantor, em todos os vídeos parece ele dando um alô aí, oi, canta, canta, canta muito, bom, dá para usar também um pouquinho de cola quente ou uma cola, alguma coisa assim que tiver, mas, princípio, está aqui, sofazinho, com a mesinha ali, opa, mesa está torta, o que isso aqui está torta, o que isso está torta aqui, aham, faltou cortar o pé aqui, uma linha, aí, agora sim, a minha mesa está torta, o que isso está acontecendo aqui, é, problema na mesa, esse que foi, vamos dar uma base bem plana, porque a minha mesa aqui está um pouquinho inclinada, bem, então, isso aqui, mais, a mesinha com os docinhos, tá, e ficou bem bacana isso aqui, ah, onde está a anfitriã? Pois, então, falta ela sentar aqui assim, ajeitar direitinho, sentadinho aqui, tem até uma trancinha aqui assim, ó, passei a trancinha para cá, então, bem no tamanho da pole, é isso aí, deu um joinha, aproveite o molde, faz também, ou pode também pegar a caixinha de remédio, que também dá, tranquilo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.